E aí meu povo querido do nosso canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlogzinho aqui para o nosso canal, né Isaac? Isso aí, nós vamos pra onde Isaac? Nós vamos pra? Nós vamos pra rua, vamos no mercado fazer as compras Graças a Deus, porque tem que repor, né gente? Então, graças ao meu pai do céu, caiu o dinheirinho na nossa conta Nós vamos pro mercado fazer umas comprinhas E vocês vão acompanhar tudinho com a gente aí, tá? Hoje só vai eu e o Isaac, porque o Isoto está na escola E o Gabriel saiu pra bater perna na rua, né? Então é isso, vamos andando até lá no ponto Pra poder esperar o ônibus E se você não é inscrito no canal, você se inscreve E ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo por aqui, quando a gente postar, tá bom? E vamos embora pro ponto E chegamos aqui no ponto aqui Estamos esperando o ônibus, Isaac tomando refrigerante Eu tô tomando uma água Porque tá calor demais, gente Bebem água, se hidratem Porque tá bafado Tá bafo, tá bafo Estamos aqui sentadinhos esperando o ônibus Pra nós irmos pra rua e pro mercado O sol tá de matar, gente Hoje tá um sol pra cada um Deus me defenda Tem que beber bastante água Bastante líquido pra se hidratar mesmo Porque nesse sol Só Jesus na causa Se hidrate Isaac tá aí Todo felizinho com o Guaraná dele E já estamos dentro do ônibus Indo para o centro da cidade Olha aí Paisagem bonita que tem Gararuama Ai, Jesus Estamos indo, minha gente Estamos indo Fazendo essas comprinhas Aí um pouquinho da cidade aí pra vocês Aqui é a parte do Barbudo Que a gente tá passando aqui A parte do Barbudo E vamos embora Vamos que vamos Isaac tá aí quase dormindo Tá com sono Demora muito Ele vai apagar Porque ele tá com sono E vambora Bom, gente Já estou aqui no mercado O maior tempo fazendo as compras Mas o Isaac Estava dormindo, né Isaac? Aqui, ó Comprei algumas coisinhas Agora eu tô aqui olhando As coisas pra comprar Que ainda falta ainda Né? Tô aqui dando uma olhada Aí eu já fiz minhas comprinhas Peguei arroz Peijão Farinha Macarrão Só o que tava faltando mesmo, gente Não é aquele comprão, não Só aquilo que tá faltando mesmo Eu tô suando aqui Já até prendi meu cabelo Não Deixa a moça olhar, ué É mole? Cês tão vendo? Como é que é o andor da carruagem aqui com ele? É desse jeito É, não pode Tá aberto, já isso Comprar um negocinho desse Vou botar lá no caso Mais o quê? Tá faltando Vamos procurar aqui Será que esse presta? Será que presta? Não sei Vou abrir pra mim ver se presta Tem esse Tem esse aqui Agora qual que eu levo de amassiante? Tá, mamãe vai pegar Preciso Papel gênio Ó, Isaac Pega o papel gênio Papel gênio Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Hã? É pra que isso? Pra papel É papel? É papel pra limpar? Pra limpar? É, pra limpar Né? Você vai ficar espremida aí, cara Acho que eu vou levar aquele mesmo Vou levar esse mesmo Vai ser amassiante mesmo A carne ainda ficou pesada Com o Isaac em cima, então Vambora Vamos lá pegar a carne agora Acho que eu já peguei o que tá faltando É, falando em carne Você grita, né? Carne Tá, né? Pra pegar carne? Vou levar outro desse Carne É carne Né, criança? Detergente? Ó, Isaac Vendo detergente Vou levar esse aqui pra lavar a louça Né? Vá louça Fala, vá louça, meu irmão E o bombril? O bombril Aonde tá o bombril? Aqui Aqui? É Caraca aí Você é bom de vista Vamos lá pegar a carne? Comprar carne? Comprar carne Ou você quer comer puro? Quer comer puro? Bora Bora Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Olha aí Não, não pode mexer não Não pode mexer, tá? Tem filé de peito Coxa sobre coxa Carré Mas eu não posso levar carré Porque o Gabriel não pode comer O carré Não pode mexer Não pode mexer Bom, moranguetes, acabei de chegar em casa. Nosso Deus, aqui dentro tá um forno, viu? Um forno. As minhas comprinhas estão aqui. Cadê minha bolsa pra me pegar a notinha? Pra mostrar a vocês a notinha. Deixa eu pegar aqui. Quanto que eu gastei? Ó, deixa eu botar o telefone aqui, gente. Que eu vou ter que comprar outro tripé. É, porque o meu tripé, essas crianças são Jesus na casa. Foi R$ 436,00 que eu fiz hoje. Que eu comprei essas coisinhas, né? Inteirar o arroz, o feijão, o macarrão, que aqui todo mundo gosta. Olha, eu não comprei porque ainda tenho aqui, né? Aí eu comprei um quilo de carne moída e um quilo de salsicha. Pra gente poder tá comendo, né? E algumas frutas. E é isso. Tá aqui a notinha. E esse foi o vlog de hoje da gente na rua. Agora eu vou guardar essas compras. Que, papai do céu, nunca deixe faltar no armário de ninguém. E é isso. Peço a vocês pra ir lá na rede vizinha ajudar a Leide, tá bom? Ajudem a Leide lá no perfil lá do Tic Teco, lá. Vou deixar na descrição do vídeo. Pra você estar ajudando lá, maratonando lá, tá bom? Já tô quase chegando, 400 mil inscritos lá. Então, não perca tempo. Se você não tiver inscrito lá, se inscreve lá. Me segue lá também, tá? Já avisei os povos de lá, já vieram pra cá. Então, vão pra lá e assim nós vamos fazendo isso. E deixa eu guardar aqui. E é isso. Deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer o nosso canal. Somos três inscritos, graças a Deus. E é isso. Eu tô pingando. Agora eu só tô esperando o homem do gás. Vim aqui pra poder trazer o gás que já paguei também. Tô só esperando ele aqui, aguardando ele chegar. Então é isso, maranguete. O dia da Leide foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa o like pra ajudar no crescimento do canal. E fui!